No Sopros de Prosa Eu entrevisto Ivone Amorim Ela é professora e é terapeuta Trabalhando numa terapia chamada Constelação Familiar É uma técnica criada por um filósofo alemão Chamado Bert Hellinger E a Ivone vai falar um pouco sobre essa terapia pra gente Ivone, tudo bem? Oi, Roger, tudo bom? Prazer, hein? Prazer Muito feliz por esse convite, tá? Tô, assim, até emocionada, né? Roger Masoch Entrevistou o Milton Nascimento Nossa, amei aquela entrevista Olha, tô muito emocionada, mas vamos lá Obrigado Você quer saber um pouquinho do Bert? É, eu queria saber um pouco sobre a história dele E como a terapia dele é aplicada, né? Tá bom, aí você pode fazer minhas perguntas aí, tudo bem Bom, assim, bem sintetizando mesmo, né? O Bert Hellinger é alemão, né? Alemão, né? Tem todas aquelas raízes, né? Alemãs, fortes E o que que acontece? Ele se tornou padre, né? Sinteticamente Ele se formou em teologia, ele se tornou padre e foi missionário, né? Na África do Sul, na tribo Zulu E ali, durante anos, ele trabalhou, né? Como professor, como diretor de escola E ali ele observava, né? A tribo Zulu A música O ritmo Observava A forma como eles honravam os ancestrais, Roger Era assim, ele ficava, assim, deslumbrado A forma com que os Zulus tratavam as crianças Inclusive, depois, posterior, ele fez pedagogia, né? Olha, mais um pedagogo aqui, né? Eu, pedagogo, também fico emocionada De saber que ele fez pedagogia Valorizava a criança Ai, e esses anos ali, junto com o Zulus Aprendendo, né? A questão da honrar A questão do equilíbrio A questão de saber que a gente precisa pertencer a um grupo Pra nos sentirmos integrados a nós mesmos Nisso, ele deixa de ser padre Começa a estudar psicanálise Gestalt e terapia A análise transnacional Imagina, Roger Todo esse cabedal de conhecimento Que ele tinha Inclusive, ele participou Ele foi obrigado a se alistar Ele participou com os nazistas Na Segunda Guerra Mundial Então, imagina ele vivendo dentro desse contexto histórico E ele de uma família de muita fé Tinha esse cunho, né? De acreditar Que dias melhores virão Então, todo esse cabedal de conhecimento Ele utilizou Pra constelação familiar, né? Ele começou a ver Como a energia se processava Como o equilíbrio era restabelecido Imagina Ficou fantástico Constelação familiar O que consiste a constelação familiar? Por que ela tem esse nome? Ah, por quê? Por que ela tem esse nome? É porque Vamos colocar dentro de um sentido figurado Nós não somos uma estrela Nós somos Participamos de uma constelação No caso do nosso sistema familiar Do sistema a qual nós estamos inseridos Somos uma estrelinha perdida no universo Nós somos a constelação Constelação familiar, no caso E as pessoas que procuram esse tipo de terapia O que elas buscam? Às vezes as pessoas sentem que existem coisas disfuncionais na vida dela E muitas coisas que se repetem, né? Ela sente que está travando a evolução dela Aí ela procura E muitas vezes Ela vai perceber, né? Porque é uma É uma terapia Que olha pro Pro sistema como um todo Aí ela vai começar a perceber Que muitas vezes Daquilo que ela sentia Aquele vazio Ou aquela Algo disfuncional Não era nem dela Era por amor Por amor Ela carregava Algo Mas nós chamamos de amor cego Ela carregava por amor Às vezes algo do seu avô Algo do seu pai Muitas vezes Eram histórias desconhecidas Pra ela Mas estava ali no campo No campo de energia do sistema Por isso que assim Quando eu fui estudar Eu fiquei encantada Sabe, Roger? É uma coisa assim As coisas começavam a fazer sentido É encantador E, por exemplo A pessoa carrega dentro de si Memórias De pessoas Da família Que ela nem sempre Nem sequer conheceu Né? E como que a terapia Como que ela descobre isso Durante a terapia? Como é feita a terapia? Ah, entendi Bom Há várias formas De se fazer essa terapia A gente pode fazer Como um grupo De pessoas Onde Os representantes Ajudarão O constelado Entrando naquele campo energético E participando Como se fossem Membros da família E ali Através da observação Fenomenológica Aí Sem julgamentos Sem interpretação Aí começa Através dessa observação Reconhecer O que de fato Estava ali Desfuncional O que que acontece? Algo que estava no inconsciente Passa para o consciente E a pessoa Passa a agir De forma diferente Porque ela começa A assumir A vida dela E não mais Um amor cego Viver a vida De outra pessoa Que foi No caso Geralmente Excluído Daquele sistema Por alguma questão E geralmente São questões morais Né? Então No caso Você Por exemplo A pessoa Ela carrega Uma memória De alguém Da família Que por algum motivo Foi excluído Da família Exatamente Por algum motivo Por algum motivo Geralmente moral, né? Porque todo mundo Age Por amor Por amor A algo lá atrás Né? Então É transgeracional Então Quando a gente compreende Nossa Mas a atitude Do meu avô Foi assim Com o meu pai Porque A vida dele Foi daquela forma No qual nós não tínhamos A propriedade Real, né? Aí começa Puxa Como foi lindo Meu avô Como foi lindo A sua história E como mesmo assim Ele teve força Para deixar descendentes Para que a vida Siga, né? Eu acho Acho incrível Esse aspecto, né? E também Pode ser feito Também Para gerar constelação Com objetos Com bonecos Né? Algo que Venha Representar Os representantes Daquela família Mas, Roger Sabe um ponto Bem interessante Que agora Veio assim Por exemplo Às vezes Você namorou alguém Essa pessoa estava Completamente apaixonada Por você Mas você vai Se apaixonar Por outra pessoa Então Aquela pessoa Ela não é da sua família Sanguínea, né? Não é da sua família Mas você teve Uma relação com ela Então Ela teve que deixar Para que você Formasse a sua família Então É muito importante Que os relacionamentos Anteriores Nos quais nós tivemos A gente possa Reconhecer a importância Honrar essa pessoa Né? Sabe aquelas Quando termina Às vezes Um relacionamento Um casamento Ou enfim Termina Mas de uma forma Não respeitosa Isso você vai levar Para a sua família Então Muitas vezes Não precisa ser Família Família sanguínea Mas algum relacionamento Que você teve E que também Você pode estar levando Se não foi bem resolvido Lá no passado Ivone Isso me faz pensar Que tem muita relação Com essa questão Do Em primeiro lugar Do julgamento Né? Que a gente A máxima Que a gente Não deve julgar As pessoas Né? E do amor Né? Como processar Esse amor? Porque por exemplo Você pode ter um parente Que te fez algum mal No passado Você pode ter Um companheiro Uma companheira Que você Terminou Por motivos Difíceis Como buscar Dentro da gente Esse amor Para entender A pessoa Isso é Uma tarefa Extremamente Difícil Sim Se a gente For trazer Para o campo Assim Racional Da racionalidade Fica complicado Porque já entra Questões morais E tudo mais Mas se a gente Trabalhar Como Terapia Dentro da Constelação Familiar Esse episódio Esse episódio Ele é compreendido Há uma compreensão Da forma Que aquela pessoa Agiu Então a partir Dessa compreensão A gente Passa a amar Aquela pessoa Inclusive Essas questões Que feriu O nosso ego Muita coisa Que a gente Traz É Puro ego Passa A se expandir Eu acredito Enquanto energia E E fica leve A vida torna-se Equilibrada A gente Passa a honrar A gente Passa A ser Nós mesmos Fantástico Eu fico Inclusive Arrepiada Veja aqui Fantástico Eu sou suspeita Eu sou suspeita Em 2018 A Constelação Familiar Ela se tornou Uma das terapias Alternativas Oferecidas Pelo Sistema Único De Saúde Queria saber De você Como você Vê Essa 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 adoção Da terapia No sistema Público Você acha isso Importante? Nossa Importantíssimo Uma cultura Ela entrou Constelação Familiar Ela entrou Inclusive Na época Roger Em 2018 Eu trabalhava No hospital No Nossa Camargo Cancer Center Como professora Pedagoga Na pediatria E nós Ficamos sabendo Da notícia Eu compartilhei Ali com a equipe Médica Os pediatras Inclusive Tinha um médico Lá Falar Quando tiver Uma oportunidade Eu vou fazer É incrível Sabe Inclusive Essa notícia Eu estava lá E a gente participou Ali Sabe Dentro daquele núcleo De hospital E a gente ficou muito feliz Por esse reconhecimento E Ivone Uma dúvida Uma dúvida Essa terapia Ela Às vezes Ela é muito criticada Por algumas pessoas Ela não exclui Por exemplo O psicólogo Um psiquiatra Ela é uma terapia complementar Queria que você falasse Sobre isso 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 Não 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 exclui É uma terapia Auxiliar Ela Auxilia Inclusive Temos muitos psicólogos Que estão Dentro Seguindo A linha Da constelação Familiar E com excelentes Resultados Muitos psicólogos É auxiliar Então Eu acho assim A união de forças A união de energia Para um bem comum Que é a evolução humana Essa transformação E que Eu fico assim Eu sou apaixonada Realmente Eu sou apaixonada Outra coisa interessante Também É que a constelação familiar Vem sendo utilizada Na justiça Para dirimir problemas De família Processos Relacionados A família Existe até a expressão Direito Sistêmico Queria saber de você Como você Como você acha Que a constelação familiar Pode ajudar Em processos Como esse Por exemplo É É uma coisa importante Qual a sua visão Sobre isso? Nossa Eu acho assim Importantíssimo Porque veja bem Imagina você Dentro da vara De família Não sou do direito Mas você dentro Da vara de família E você Observa ali Poxa Nossa Ele está agindo Dessa forma Mas Poxa Parece que Tem amor ali Tem coisas ali Não compreendidas Que poderiam ser compreendidas Então a partir do momento Que é feita a constelação Ali Nossa Tantas questões São resolvidas Nível jurídico Abre É uma amplitude Imagina Como facilita o trabalho Do pessoal Que trabalha com direito Eu acho fantástico Olha Dá para usar Em todos os setores Nas escolas Quando você olha Para a criança E não vê apenas A criança Você vê A família Da criança E você honra A família Dessa criança Que no caso Deixou Por você Esse intuito Do ensinar Porque quem educa Nós sempre falamos Com os pedagogos Quem educa É a família Mas às vezes Tem famílias Que tem aspectos Funcionais Que não conseguem Realmente resolver Questões São crianças São adultos Crianças Mas a partir do momento A gente começa A entender O pedagogo Acolher Ver a criança Como um todo E se ela age Daquela forma A gente começa A perceber Que o sistema Familiar Está com muita força Agindo Naquela ação Da criança E respeitando Aquele núcleo Familiar Aí a criança Ela passa A entender melhor Passa a ter Assim É uma leveza Na sala de aula Eu sei Porque hoje Eu pratico Olhar sistêmico Na sala de aula E é uma delícia É uma delícia Legal Bom, Ivone Queria te agradecer Muito obrigado Pela entrevista É sempre bom Conhecer Terapias alternativas E coisas que Façam Que o mundo Tenha mais amor Mais amor Tá bom Muito obrigado Muito obrigada Gratidão Roger Um abraço Para toda a família Obrigado Tchau 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 Tchau